Olá, muito boa noite. Estamos de volta com o Frente a Frente, que recebe hoje o deputado João Roma, do PL da Bahia. Ele foi candidato ao governo do Estado e foi ministro da cidadania do presidente Jair Bolsonaro. Deputado, eu sei que o senhor não vai ser deputado na próxima legislatura, mas a sua esposa vai pelo PL da Bahia, não é isso? Isso, a Roberta Roma foi eleita, os 160 mil votos lá na Bahia, a mulher mais votada no pleito nesse ano no Estado da Bahia. Pois é, eu queria saber do senhor o seguinte, como é que está essa pré-campanha de Arthur Lira para presidente da Câmara? A gente sabe que ele já está em movimento, conversando com todos os partidos, já tem uma maioria pró-Arthur Lira? Eu acredito que sim. Hoje, eu acho improvável que surja um outro vetor que consiga tirar a caminhada da reeleição do presidente Arthur Lira. Ele tem conversado com vários partidos e, portanto, dentro de um momento como esse, onde haja uma grande maioria em torno da figura de Arthur, eu acho improvável que alguma outra candidatura consiga suplantar a caminhada dele. O PL está apoiando o Arthur Lira na Câmara, não é? Acho que hoje é um movimento de um bloco, de uma maneira geral, com muitos atores em relação a isso. Claro que sempre existem ajustes, há discussões sobre outros cargos na mesa, pois a mesa de eleitor é formada em outras composições, mas eu acredito que está muito consolidada a reeleição do Arthur Lira. E ele vai para a disputa sem fazer grandes compromissos, sem se perder a pautas com o PT, com o governo ou com outras... Isso é positivo para a gestão dele? Tem parecido, Zé Maria, um certo fortalecimento até do Legislativo, porque você vê o que é um movimento muito mais do Legislativo do que uma movimentação do Executivo, que muitas vezes tinha um grande peso nessas candidaturas. No passado, ele vai agora com independência, é isso? Parece que nesse momento eu tenho observado um protagonismo maior do Legislativo, maior autonomia do Legislativo perante a decisão da sua mesa diretora. E no passado, se observava muita influência... Uma ação muito forte. ...do Executivo nessas decisões. O que eu ouvi lá é de que o governo não deve se meter nessa disputa, a não ser que ele tenha certeza da vitória, né? E isso aí não leva o PL a apostar mais no Senado? Olha, o PL está muito forte no Senado, elegeu uma candidatura grande, assim como tem também vários outros senadores muito mais vinculados ao perfil de direita. Mas essa é uma discussão que vai avançar. Eu tive semana retrasada com o senador Rogério Marinho e, pelo que eu tenho observado, tem se movimentado, né? Pessoas têm falado o seu nome, mas da mesma forma como na Câmara a coisa tem se cristalizado em torno do nome de Arthur Lira, tem que observar também no Senado, porque tem players importantes, né? Então, não sei dizer como vai se dar essa sucessão no Senado. A preços de hoje, o senhor aposta numa candidatura do PL para concorrer contra Rodrigo Pacheco ou ainda é cedo? Eu acho que ainda é cedo, mas é possível, sim, uma candidatura que faça a frente. Depende, eu acredito, em algumas movimentações. Eu acho que o que a população brasileira hoje, de alguma maneira, está observando são pontos que possam criar convergências. E, lamentavelmente, o que se tem observado após o segundo turno das eleições são gestos que não têm contribuído para uma pacificação nacional. Você observa que o Lula, por exemplo, ele continua no discurso de palanque, que o ministro Alexandre de Moraes permanece atuando fortemente num claro ativismo do judiciário, tratando com dois pesos e duas medidas, o que tem resultado no sentimento de injustiça do povo brasileiro. Então, acho que esses pontos não têm contribuído para, justamente, pacificar o Brasil. As pessoas que estão na rua estão muito mais motivadas por terem percebido um processo eleitoral imbuído de injustiça do que, exatamente, por causa de fraude nas urnas. Então, a discussão maior não é fraude, mas sim é uma eleição que as pessoas perceberam muita injustiça. É um judiciário comprometido. O senhor tocou num assunto muito importante e polêmico, hoje, na política brasileira, que é exatamente essa mistura do político e do jurídico. Duas movimentações importantes. O Marcel Van Hatten, que é do Novo, dizendo que tem número para criar uma CPI para investigar exatamente as ações do judiciário, o ativismo judiciário. O abuso do poder. O abuso do poder, é. Eu subscrevi essa CPI apresentada. Já tem 127 assinaturas, né? Ele disse que já passou de 180. Já passou? Se passou, ótimo. De fato, eu acho que essa, hoje, é a discussão mais crucial do nosso Brasil. Você era criado a CPI, né, deputado? Não dá mais tempo, né? Mas é uma posição política importante, mas não dá mais tempo. É fundamental. Porque, a partir de fevereiro, chegam os novos e tem que recomeçar. Que se recomece, mas não dá para ficar silente. O parlamento não pode ficar calado quando você vê a Constituição sendo rasgada. Então, para complementar aqui a minha pergunta, no Senado Federal, o senador Reis, ele quer exatamente o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. Quer dizer, há uma ação do Congresso Nacional no sentido que o senhor está dizendo, né? E é numa novidade. Há um claro conflito institucional. O que se observa hoje, Zé Maria? O judiciário, ele tem por premissa a razoabilidade e a parcimônia. Cabe ao judiciário, justamente, pacificar a nação. E a postura, por exemplo, do ministro de São Paulo de Moraes tem sido justamente o contrário. Ao invés dele atuar para pacificar o Brasil, ele tem sido justamente o nascedor da divisão do Brasil, da discórdia. Está sempre subindo o tom, né? Então, a cada vez que ele vai subir no tom, ele vai numa escalada que vai gerando justamente esse sentimento de injustiça no povo brasileiro. Isso está sufocando e isso está repercutindo também nas outras instituições, como o parlamento. Então, eu me recordo que no período... Aliás, eu estou achando muito omisso nesse processo todo. No próprio período de 64, o parlamento se insurgiu, inclusive, defendendo os preceitos constitucionais, no caso Márcio Moreira Alves. E hoje, o que o ministro Alexandre tem feito vai muito além. Essa, literalmente, é uma censura. Então, ele tem sido arbitrário, ele tem ido além, rasgado a Constituição, em vez de fazer o seu papel de zelar pela Constituição. Agora, o senhor vê que pode haver aí algum risco para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ou a tendência é essa questão se dissipar e lá no próximo ano se tratar aí de alguma sanção a Alexandre de Moraes ou outro ministro? Olha, eu acho fundamental que se busque reequilibrar os poderes. Da maneira como está, você tem um judiciário que está pesando demais na balança. Inclusive, exercendo com clareza uma interferência nos outros poderes. Ele está indo além das suas atribuições. Isso é prejudicial para o Brasil. Talvez isso seja um ponto crucial hoje do Brasil. Isso afeta, inclusive, o custo Brasil. Isso tem interferência dentro da percepção de mercado. Isso gera insegurança jurídica. Porque o que nós estamos observando, a cada dia, uma escalada dentro de questões que já eram para ser totalmente estabelecidas. Dessa semana eu vi notícias, o Supremo formando maioria para coisa julgada. Onde já pensou que a gente ia chegar nesse ponto? Então, não vale mais nada? Então, são coisas muito sérias. E isso tudo tem ampliado a temperatura. E isso tem sido o que tem feito o ministro Alexandre de Moraes. Que ao invés de justamente buscar... O senhor coloca essa reação contra o PL aí? Hoje foi mais um passo severo no sentido desse radicalismo. Mas o senhor acha que caminhamos, então, para ter algum risco à posse do presidente eleito? Ou esse barulho vai ser resolvido depois lá na frente pelo Congresso? Eu não vejo apenas como um barulho. Essa confusão, digamos assim, esse conflito. Isso me preocupa muito justamente porque... Vamos já estar no nome certo, esse conflito. Cabe a quem está acima desse processo contribuir para pacificar. E eu nem vejo gesto de pacificação no caso da esquerda, que mesmo durante a transição fica puxando temas que dividem o Brasil naturalmente. Não vejo exemplo de pacificação do judiciário muito menos, porque você vê um ativismo judicial. E as pessoas estão nas ruas, naturalmente, com o sentimento de injustiça no coração. E isso é muito preocupante para o futuro do Brasil. Mas tem ou não tem posse na sua avaliação? Há risco para posse? Denise, eu espero que não. Mas o que se observa no Brasil é cada vez essa temperatura subindo. Eu concordo. Eu acho, eu costumo dizer, nós devemos olhar para cima. Ou seja, há sim uma crise. E inédita. Geralmente, essas manifestações eram em frente ao Congresso ou em frente ao Judiciário. Indo para as portas dos quartéis, dá uma indicação de que não acredita. São manifestações espontâneas por todo o Brasil. Não há um cerne de comando. Então... Tem, tem um certo comando ali. Tem um certo comando ali. Por todo o Brasil, você vê, éclodindo manifestações. E isso em uma grande escala. Então, o que é que caberia, portanto, a quem está à frente de um processo como esse? Acalmar esses ânimos, dando gestos... Pois é. Ainda antes das eleições, me perguntaram... Que ficou recolhido nesse tempo todo. Ainda antes das eleições, me perguntaram qual será a principal missão do próximo presidente, do presidente eleito. E ainda não tinha saído o resultado das eleições. A principal missão será pacificar o Brasil. E você não está vendo gestos de pacificação. Nem de um lado, nem do outro, né? Você não vê. Por que o presidente Jair Bolsonaro está tão recolhido? Por que ele não vem, não fala? Por que essas pessoas atendem o comando dele? O presidente já fez a sua declaração, que foi uma declaração muito importante, uma declaração de estadista, quando disse que todas as manifestações são bem-vindas, desde que de forma pacífica. Ali ele deu um recado muito claro, que nós não concordamos com invasão de patrimônio, destruição de patrimônio público ou cerceamento do direito de IVI, que são métodos geralmente utilizados pela esquerda e que causam muito prejuízo à nossa nação. O presidente teve, pelo que nós observamos, alguns problemas de saúde. Já esteve hoje no Palácio do Planalto. Então, acho que vem retomando as suas atividades. E caberá, naturalmente, a ele, até porque ele sai muito fortalecido desse processo. A eleição é muito acirrada e que mostra claramente que, do espectro da direita, ele é o principal líder. Ele é aquele que conseguiu reverberar, conseguiu mobilizar todo o Brasil, resgatar um sentimento de nacionalidade que estava deixado de lado na nossa nação. Então, ele terá um papel fundamental nesse processo inteiro. Por onde eu ando, a gente vê decepção, olhar de e aí, o que vai acontecer? Se você está sentindo isso, a política tem muito essa história de sensibilidade ali, de termômetro. Não dá a impressão de que aconteceu alguma coisa grave e inesperada? Isso que eu comentei logo no início aqui do programa, Zé Maria. O que está hoje pairando no ar, onde você chega, é pessoas com sentimento de injustiça no coração. Por isso que eu disse que esse sentimento é muito mais grave até do que você apontar uma fraude nas urnas. A questão é, as pessoas observarem o seguinte, o processo não foi justo. Quem conduziu, quem devia mediar com grandeza isso, não fez. Tomou um lado. Utilizou, certo, todas as suas ferramentas, o ativismo judicial, rasgou a Constituição e pesou a mão para um lado. Então, isso deixou no coração de todos os brasileiros o sentimento de injustiça. É isso que está deixando as pessoas na rua. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele vai liderar a oposição ou ele vai liderar um levante para impedir a posse do presidente eleito? Porque há aí uma diferença entre uma coisa e outra. Qual é o caminho daqui para frente? Eu não vi movimentação do presidente Bolsonaro nesse sentido. Eu vejo o presidente Bolsonaro como um grande líder. Para liderar a oposição. Sem dúvida nenhuma. E eu vejo nele uma esperança muito grande do nosso Brasil. Então, o que eu vi sair da boca dele é que nós não podemos desistir do Brasil. Eu acho que isso será, sem dúvida nenhuma, a motivação principal. Isso significa fazer uma oposição acirrada, vigilante, nos próximos quatro anos e se preparar para a próxima, é isso? Nós temos que observar o que tem acontecido no Brasil. São muitos movimentos preocupantes, mas não devemos desistir do Brasil. Então, se esses movimentos preocupantes, o senhor acha que pode vir alguma coisa grave aí? Um movimento, uma ruptura institucional? Repito, não é o que nós buscamos. E eu vejo no presidente Bolsonaro, o que eu vi, ele expressava que nós não devemos desistir do Brasil. O que é que ocorre hoje? Nós estamos vivendo momentos muito graves no Brasil, com essas ações do ativismo judicial. Até dentro do judiciário, você vê críticas à postura do ministro Alexandre de Moraes. Mas nada é feito, né? Eu estive com desembargadores federais e simplesmente me disseram o seguinte, é, essa postura mostra que um magistrado não faria dessa forma. Então, até prejudica a participação, por exemplo, daqueles que vêm da advocacia para o judiciário, o que é muito ruim, porque é fundamental que haja justamente essa oxigenação. Mas a postura dele tem, inclusive, até prejudicado a advocacia, porque a percepção, portanto, daqueles que vêm de carreira, do judiciário, é justamente como se diminuísse, portanto, colocasse de forma negativa, certo? A maneira como tem atuado no judiciário o ministro que está lá. Pois é, a polêmica não acabou com as eleições, o clima ainda é tenso por aqui e, estranhamente, a equipe de transição faz de conta que tudo está bem, se isolou na central do Banco do Brasil, aqui em Brasília, e tenta levar a pauta adiante. Assume o protagonismo da política o presidente eleito e o presidente Jair Bolsonaro realmente ficou mais recluso, dizem os aliados de que ele é dono de um trunfo muito importante que é exatamente o silêncio. Nós vamos agora a um intervalo, dois minutos e já estaremos de volta, só um pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí